O dia a seguir a nós adormecermos a falar com alguém que nós percebemos que é diferente dos outros é uma cena estranha. Não só porque ela tem um efeito estranho em nós, como de repente parece que a nossa vida levou uma alfada de ar fresco que nos deixa um bocadinho mais parvos. Mais frescos também, mas acima de tudo parvos. E o perigo aqui não é a quantidade de likes que vocês enviam no dia anterior. Não. O perigo aqui é a quantidade de mensagens que vocês enviam no dia anterior que passam para o dia a seguir. Há gajos que ainda nem se querem sair da cama e já estão a responder mensagens. Mano, calma. Faz-me um favor. Levanta-te. Vai à casa do banho, lava a cara. Se tu quiseres faz o teste de linheta e no final olhas para as mensagens que tens e se tiveres vontade de responder, respondes. Agora o que eu digo é, se depois dizes tudo, tu ainda tens vontade de lhe responder, esta é das que veio para ficar. Porquê as que ficam são as que fazem estragos? É uma espécie de teaser que elas arranjavam para te mostrar como é que vai ser a tua vida daqui para a frente. Até porque há coisas que nós fazíamos, antes delas aparecerem, que quando nós continuamos a fazer, mas sem elas, pá, não sei, as cenas parecem que ficam com um sabor esquisito, não? Há certas coisas que eu acho mesmo que deixam de dar. Hoje não dá, não. Hoje não dá. Então, já escolheram? Não dá. Não dá. Não dá. Já disse que não dá, cara. Foda-se. Era para ver se deixávamos passar nessa merda, meu? Ah, mas deixa pensar o caralho, deixa pensar o caralho, pá. Foda-se. Como é que nem funciona, meu? Claro que nesta fase é tudo incrível e nós não conseguimos ver nada de errado com isto, não é? Eu acho que muitas vezes é porque nós estamos tão perto da árvore que não conseguimos ver a floresta. Ai, a cuncara. Não, já estou mesmo a falar com uma gaja, já estou com estas frases assim. Agora, a cena é, se eu reparo que já estou a falar assim, há mais pessoas que reparam. Por isso é que digo que ela devia ser frada dos meus cromos. Ganda puta. Falar em ganda puta, te andas a falar com uma, não andas? Olha que engraçado. Todos brinques. Mas andas, não andas? Porquê que dizes isso? Porque a menos que estejas a ver vídeos meus no telemóvel, não sei porque é que estás a rir. Quê? Onde é que a conheceste? Hum... Onde? Por aí. Por aí por onde? Por aí, mano. Não, mano, sei lá. Não, mano, eu estava a gozar, ela é mesmo puta? Não, meu. Então, gajas que andam por aí são putas. Não, não são, mano. Por aí, pelas esquinas? Mano, ela não estava numa esquina, zé. Ui, que até já as putas têm que emigrar. Ela não é puta, meu! Eu acho que é puta. Qualquer gaja que venha para nos tirar o amigo é puta. Mano, eu até lhe chupei a pizza e nada. Já o perdemos. Nunca o tivemos. Foi no Instagram. Então, porquê que não querias contar? Porque eu ainda não tive com ela pessoalmente e então estou a tentar ser um bocadinho mais ponderado. Olha, um ponderadozinho! É verdade, mano. Eu já o enchei a pau dessas merdas antes. E se foi? Foi uma referência a um beat de stand-up que eu tenho no meu canal. Que vocês podem ver aqui em cima. Mas vais estar com ela quando? Pá, queria ver se aproveitava os fins de semana, mano. Um gajo que está assim espetáculos aproveitava e marcava para agora. E vais onde? Nem pensei muito nisso ainda, mano. Pois, mas convém, mano. Já. Não, eu sei, eu sei, eu sei. Escolher um primeiro encontro é um marco super importante. Eu sei que hoje em dia o romantismo já caiu. E que há cada vez menos pessoas que ligam a isto. Hoje em dia até há aquela cena de Ah, é um primeiro encontro? Não é bem um encontro? Vou só tomar café. Ou seja, o primeiro encontro já nem é bem um primeiro encontro. Mas imagina que a miúda que tu chamaste ainda tem velhos costumes. Está bem. É possível que ela vote no CDS. Mas pode ser uma pessoa porreira na mesma. Por isso, tu tens de ir para o primeiro encontro esforçado. E para o primeiro encontro correr bem, eu vou deixar aqui algumas dicas que tu só tens de seguir. Primeira dica. Lidar bem com as expectativas. Ou seja, não querias expectativas. Não vais para lá achar que tu és o campeão. Ih, eu vou comer, vou fazer isto, fazer aquilo. Calma. Mas também não vais para lá derrotado. Não vais para lá pensar. Ah, também não vai dar nada. Olha, vou ser um amigo gay. Não, mano. Vai focado. E acima de tudo prepara-te. Pá, escolhe um sítio porreira. Mas prepara-te até antes de tu saís de casa. Pá, toma um banho. Higieniza-te. Lava-te. Faz a depilação. Não, porque nenhuma miúda quer ir para um primeiro encontro como quem vai ver um concerto do Marco Paulo antes dele ter cancro. Ai, que giro. Parece mais rico. Primeiro erro normalmente cometido é na escolha do sítio. Eu sei que escolher o sítio para o primeiro encontro pode dar algum trabalho. E a tendência é sempre Ah pá, vamos àquele spot que eu conheço tão bem e que eu gosto tanto. Sim, mas ir ao sítio do costume também pode trazer problemas. Sério? Quanto bem? Estou aqui outra vez. Outra vez? Casa própria. Pode ser mais seguro. Pode. Se tiveres a tua casa é claro que é um espaço que tu contraolvas. Aí é sem dúvida que tu estás a dominar a cena. Sim. Mas há um espaço entre a rua e a tua casa que se chama prédio. E aqui pode ser arriscado. Principalmente se tu tiveres vizinhos que falam muito. Boitada. Boitada. Olha, vê se as tuas fazem menos barulho. Como assim menos barulho? Ou seja, mais valios para um sítio diferente. Sim, mas atenção. Também ninguém tem paciência para ir num encontro com Indiana Jones. Se vais escolher um sítio diferente, escolhe. Tranquilo. Mano, mas escolhe um sítio que dê para chegar facilmente. Estou. Não, mano. Eu acho que já estou a chegar. Estou a ver aqui no mapa e no GPS ou acho que estou mesmo a chegar? Espera aí. Espera aí. Minha da puta, pá. Por isso, há um local incrível. E eu vou deixar aqui esta dica. Esta funciona até... É pá, eu nem devia estar a dizer esta bocadinha. Mas vou dizer a mesma. Esta funciona até para quem tem namorada e que é dar uma mojinha fora. Bares de hospital. Marcar num café de hospital não só é bom porque dificilmente vocês vão encontrar alguém que vos conheça como também se alguém vos vir. Ei, então o que é que estás aqui a fazer? Pá, estou a passar uma fase complicada. Assuntos pessoais, pá. Preferia não falar. Pá, não digas a ninguém que me viste aqui. É um assunto delicado. Por acaso tropecei nesta pessoa que está comigo. Pá, espero que a entendas. Mano, está safo. Por isso, encontrarem-se num sítio destes é super bacana. Por outro lado, se alguém aceita viver um café com vocês a um sítio destes é meia apanhada da cabeça. Por isso, pelo simples ou não, mais vale ir para um sítio normal. Aqui, já é um ambiente mais correio. Falta até companhia. Desculpa, não estava a conseguir estacionar. Na boa. Por isso agora, tu tens é de ir arranjado. Eu sei que tu já tomaste banho, já te higienizaste, agora escolhe uma roupa porreira e vai. E não, o teu fato de treino de marca não é fixe só porque ele custou 100 euros. Mano, eu acho que eu estou bem assim, meu. Não, este aspecto dá. Este aspecto dá. Principalmente se tu quiseres ficar só a estacionar o carro dela. Ou que ela dê uma moedinha quando acabas de estacionar o carro dela. Ou se ela tiver um Instagram cujo nick é SolangeNails97. Aí ele também pode ir assim. Se não, arranja uma roupa apresentável e vai. E vai com confiança. Porque ninguém tem paciência para um gajo sem confiança. Onde é que vamos? Não sei. Já sabes o que é que vais pedir? Não sei. Dividimos a conta? Não sei. Quantos mais não sei tu dizes, mas mais a outra pessoa diz-lhe eu sei. Eu sei que não tenho paciência para estar com este palhaço. Por isso, confiança, mano. Mas não exageres na confiança. O porta-boca a toda a gente aqui dentro, pá. E agora, pá, estás com boas pés, escolheste bem o sítio, a gaja foi, tu fostes, mano, está tudo porreiro. Mano, agora vai. Confiança, mano. E vai suave. Última dica. Pá, este é um erro que bem da gente comete. Larga a porra do telemóvel. Há gajos que vão para o encontro e estão ali agarrados ao telemóvel. Não interessa, mano. Não interessa. Aquilo que tu estás a receber no teu WhatsApp não interessa. Ai, mas olha, esta gaja não está boa aqui no grupo da putaria. Não interessa. Não interessa. Porque se a gaja que tu tiveres na tua cena, a putaria que está no teu telemóvel não vai ser tão fixe como aquela que tu vais poder fazer com uma pessoa a sério. Sei que se olhar para ti é uma novidade que tu poderes ter putaria com uma pessoa a sério, mas podes. Tá? E se tu quiseres, no fim, ainda podes filmar também. Se ela deixar. Atenção. Podes filmar se ela deixar. Tá? Se calhar vou acabar por aqui porque eu acho que isto não pode dar problemas por ter dito isto. Mas embora. Claro que nesta fase é bom é quando nós conseguimos saber se isto está a correr bem ou não. Dava jeito que ela fosse tipo uma daquelas personagens do Simps com um diamante em cima da cabeça. Simps já sabia se estava a ser fixa ou não. Ou melhor, se tu conseguisses ouvir uma chamada com uma amiga dela. Porque nós sabemos que há coisas que são logo partilhadas são os primeiros encontros. É logo uma fuga de informação enorme, enorme, enorme. É um bocado como a felicidade. É melhor quando é partilhada. E se tu tivesse a sorte de dar com pessoas como eu, vais ouvir histórias engraçadas. Por exemplo, houve uma vez em que a Mariana foi ter comigo em Lisboa. Nós conhecemos-nos online. Foca-te na série. Foca-te na série. Não posso contar uma história? Não, não. Vai, vai. Também não posso contar nada. A série é minha e não posso dizer o que eu quero. Se há sítio secreto no planeta Terra é este aqui dentro. A mão está a olhar para este cílio e pensa Ah, isto é a casa bem das mesmas. Não é não. Esta sala é uma espécie de confessionário. Aqui dentro são ditas coisas e contados segredos que não seriam contados em mais de um outro sítio deste planeta por uma questão de segurança. Por isso é que as melhores nunca vêm sozinhas à casa do banho. A malta acha que é Ah, é para segurar a mala. Ah, é para impedir que a porta abre se não tiver fecho. Não, não. É para impedir que haja fugas de segurança. As conversas aqui dentro são mais secretas do que alguma vez vocês possam imaginar. Só que ela veio sozinha. Por isso, vamos lá ouvir esta conversa. Estou, amiga. Olha, está a correr super bem. Sim, sim. Olha, eu só o conhecia do YouTube. Mas ali nem mais fiz ao vivo. Olha, o que é que achas de iremos vê-lo dia 10 ao Teatro Estar da Bandeira? Não, não. Desculpa. Teatro Estar da Bandeira! Tens de puxar mais. Está bem? Desculpa. Teatro Estar da Bandeira! Ah, sim, sim. Acredita. Não, não. Eu hoje só volto para casa porque eu estou com uma fome só depois de unir-feira toda por dentro. Vá, olha. Tenho de voltar para a mesa, tá? Beijinho. Beijinho. Já. Ok, se calhar a parte do enxerga toda por dentro ela não disse. Mas o gajo pode imaginar. No final, pagar a conta pode ser visto como algo machista. Por isso, antes de tomarem essa decisão, vejam bem a bio dela no Twitter. Senão vão acabar numa thread sobre boys lixo. Por outro lado, não pagarem a conta e racharem a meio, ela pode ficar a pensar que vocês só a convidaram para dividir a conta. Olha, não sei. Deixo ao vosso critério. Agora, o destino quando nós saímos aqui do bar pode seguir diferentes caminhos. Imagina, a gente pode levá-la à casa e deixá-la lá. A gente pode levá-la à casa e ficar lá ou pior, ela pode dizer uma coisa deste género. Podes-me deixar no jardim do morro? Porquê que isto é mal? É sinal que ela vai ter com os amigos e ela não vai ficar sozinha. E qual é que vai ser o tema de conversa? Eu. Por outro lado, nem é mal. Porque é sinal que eu, sendo senhora pequenina, goste de fazer rir as pessoas e eu ia fazer rir um enorme número de pessoas porque ela não vai dizer que correu bem, não. Ela vai dizer que correu uma ganha da merda. De qualquer forma, hoje a resposta vai ser diferente. Pronto, ok. Eu tomo um copo em tua casa. Mas descansa. Eu depois chamo um Uber. Ok. Vamos ver, hoje tive sorte. Ah, mas isso é porque foste tu a escrever a série. Não interessa? Tive sorte na mesma. Está com outra palavra. Tive a distatua. Com licença. Força. Ué, é preciso. Podes entrar à vontade. Posso ir à casa ou não? Podes, podes. Olha, é atrás de mim. Com licença. E esta é a parte mais importante do jogo. É a parte em que vocês vão enfrentar pela primeira vez um boss. Vocês viram-me a instalar o jogo, viram-me a começar a jogar o jogo, agora é a parte de passar para o nível a seguir. Mas, o que é que é importante nós termos claros? Que não é só a nossa opinião que importa. Não é só o que nós queremos que importa, não. O que ela quer também importa. E este é o momento importante. Porquê? Porque imaginem que ela não está assim tão interessada em vocês e que vos vê mais como um amigo gay. Convém perceber isso. E convém também que vocês deixem claro aquilo que vocês realmente querem. Ruben, porquê é que estás com a pila no prato? Está a servir no jantar! Não. Se calhar vou... Se calhar arrumo o prato, então. Não vou à pena. Se calhar vou só sair de cena. Ok. Isto se calhar foi um pouco mais. Mas aqui nós temos de arranjar uma forma de deixar claro aquilo que nós queremos de ser diretos mas sem ser brutos, sem ser ordinários e sem sermos acusados de assédio. E no fundo, se tudo correr bem quando chegarmos ao fim, a cena rola. Hoje não. Hoje porquê é que não vai rolar? Por motivos de segurança. Tá? Por isso é que eu não vou voltar a beijar a Magana, que é ela. Pronto. E então, sempre que eu for a beijar a Magana ou comer a Magana... Está aí, mano. Se eu for comer a Magana, estou cá, eu, mano. Tranquilo. Não, não é preciso que comeres a Magana. Tá? Não, mas... Mas eu que já aqui estou... Não, mas não vale a pena. Não, comemos. Não, não vale a pena. Primeiro não é que comemos. Eu não posso. Mas fica fecho. Não, e se eu não posso também não vais comer, meu. Não é porque tu estás na casa bem e tu devias estar ali ao lado da cama. Mano, está aí a gravar, a gente come, se tu continuas a ler esse textinho de merda, pá, fica bem. Não fica nada bem, mano. Não fica nada bem. Não fica nada bem. A C.B. de quem? Pronto. Que eu saia bem. Ainda sou eu. Mano, obrigado. Obrigado, Lugo. Obrigado. Obrigado, mano. Podes ir também. Podes ir também. Não vais para esse lado. Desculpa. Vai para aqui, ó. Tá? Pronto. Só porque... É que no final, depois, quando houver merda, a culpa é minha. Oda-se. Ninguém come a Magana. Caralho. Próxima cena, porra. Pronto. Olha, correu tudo bem. Conseguiste. Ela é mesmo muita diferente. é super especial. Tudo também é super especial. Aquilo que vocês vivem é super especial. Nunca ninguém viveu nada assim. Se tu fores cagar, agora nem cheira mal. Tal é o ambiente de contofadas em que tu estás. Até que há uma pergunta. Mas afinal, o que é que nós somos? Viva-me alto, meu nome é Ruben Branco. Eu sou a Stand Up Can Media e espero que estejas a gostar desta série. Se gostaste, por que não ir ver-me um novo especial de Stand Up Comedy ao vivo, dedicado totalmente ao Dia dos Numerados? Ainda o outro Dia dos Numerados vai ser no dia 10 de Fevereiro no Teatro Sada Bandeira. Os bilhetes já estão à venda. É uma ótima ideia para o Dia dos Numerados caso gostes da tua namorada ou queiras acabar com ela. Não sei qual das luzes aplica-se melhor. De qualquer forma, os bilhetes já estão à venda nos locais habituais. Mas já disse que não dá, meu. Foda-se. Era só para ver se deixá-los passar a ser. É que eu... Bem, eu estava a ser. Eu olho para o Hugo e estou... Qualquer gaja que venha para tirar os amigos é puta. Fiz mal. Daqui a bocado é que estou a fazer o próximo. Ai, que cheiro. Parece mais rico. Está gravado? Cheiro, parece mais rico. Não é, pensa. Eu com um momento só olhei e estava assim, está suja. Mas está tudo bem? Não, repara que ele não estranhou a finura. A finura? Nem o facto de ter buracos. Porque eu fiz uns piercinges há pouco tempo. Então. O gajo bem bueno é contente, meu. O porta-boca e há toda a gente aqui dentro, pah. Peço desculpa. É uma ameaça sem fundamento. Atenção. Está feito? Está feito. Foda-se. Os nervos.